Nós vamos falar dos benefícios do chá de alho. O chá de alho que tem muitos benefícios, que é uma bebida preparada através da infusão de uma planta conhecida aí como o alho. Essa planta pode ser usada tanto como tempero, como também para fins medicinais. No Brasil, o alho é rico em antioxidantes e é uma das plantas mais indicadas para tratamentos aí e usos em várias doenças. Quando ingerido puro, o sabor do alho é forte e até mesmo desagradável para algumas pessoas. Por isso, sua versão em chá é uma boa opção para quem quer obter os benefícios aí desse alimento. Agora você sabe para que serve o chá de alho? O chá de alho é um alimento aí que auxilia no bom funcionamento de diversas áreas do corpo e no equilíbrio do organismo. Saiba então alguns dos seus principais benefícios para o coração. O alho possui um composto chamado alicina, principal e responsável por seus fins medicinais. Por funcionar como, pode funcionar como vasodilatador, a substância participa da redução da pressão arterial. Em casos de pressão alta, dessa forma, o chá do alho facilita o fluxo sanguíneo, prevenindo doenças cardiovasculares, como o ataque cardíaco. Para o sistema imunológico, além da alicina, o chá de alho é rico em vitamina C, substância que auxilia na produção de glóbulos brancos. Por isso, ele pode auxiliar fortemente no sistema imunológico, combatendo sintomas de gripes e resfriado. E nesses dias aí que estamos com 98, 99% da população com sintomas gripais, olha que maravilha. O chá de alho também possui espectorantes, que pode auxiliar no tratamento de casos como o acúmulo de muco. Além disso, o chá também trata outras infecções, tá? É bom também para o colesterol. A substância alicina presente no alho ajuda também a reduzir os níveis de colesterol ruim. Assim, o chá de alho ajuda a prevenir problemas como a arterosclerose. Para a saúde da pele, o chá de alho possui elementos antioxidantes em sua composição, como o selênio, que atua combatendo os radicais livres, moléculas capazes de promover o envelhecimento das células. Dessa forma, o consumo de chá de alho previne o envelhecimento precoce das células e tecidos. Para a tosse, o chá de alho é um bom aliado para quem quer acabar com a tosse. Por ter propriedades espectorantes, a bebida ajuda a eliminar o muco em excesso. Além disso, propriedades espectorantes ajudam também nas propriedades anti-inflamatórias, que estão presentes no chá de alho, ajudando a reduzir inflamações nos pulmões. Uma das possíveis causas desse sintoma. Ajuda também a emagrecer. Além disso, a bebida pode promover a saciedade e diminuir a fome. Consequentemente, faz com que menos calorias sejam ingeridas. Veja agora todos os principais benefícios reunidos. Ajuda no controle da pressão arterial, fortalece o sistema imunológico, ajuda no controle do colesterol, previne o envelhecimento precoce, auxilia no combate a infecções, a gripes, resfriados, na saúde do pulmão e ainda ajuda a emagrecer. Assim como outro chá, o chá de alho também possui contraindicação. Em geral, a bebida não é indicada para pessoas com problemas relacionados à pressão baixa, uma vez que ela atua na redução da pressão. Agora você sabe como fazer o chazinho de alho? O chá de alho pode ser feito puro ou com ingredientes como mel, limão e gengibre, para ajudar a reduzir o sabor da bebida e potencializar os seus efeitos terapêuticos.